Agora que você já sabe como faz para se candidatar a vereador, você sabe quais são as atribuições do vereador, o que faz o vereador, quais são os deveres do vereador, você fica sabendo de tudo no Por Dentro da Câmara. Ao vereador, cabe elaborar as leis municipais e fiscalizar a atuação do Executivo. São os vereadores que propõem, discutem e aprovam as normas a serem aplicadas no município. Entre essas leis está a Lei Orçamentária Anual, que define em que deverão ser aplicados os recursos provenientes dos impostos pagos pelos cidadãos. Também é dever do vereador acompanhar as ações do Executivo, verificando se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais. A Constituição e as leis orgânicas municipais estabelecem o que o vereador pode e não pode fazer durante o mandato. Os vereadores fazem parte do Poder Legislativo, discutem e votam matérias que envolvem impostos municipais, educação municipal, linhas de ônibus e saneamento, entre outros temas da cidade. Cada vereador é eleito de forma direta, pelo voto, tornando-se um representante da população. Por isso, deve propor projetos que estejam de acordo com os interesses e o bem-estar do povo. Na Câmara de Vereadores, os projetos, emendas e resoluções têm de passar por comissões para serem votadas no plenário. Mesmo depois de aprovados, projetos e emendas precisam ser submetidos à consideração do prefeito, que pode vetá-los total ou parcialmente ou aprová-los. Quando há aprovação, o projeto é publicado no Diário Oficial da Cidade e vira lei. Fiscalização Além das votações, os vereadores também têm o poder e o dever de fiscalizar a administração, cuidando da aplicação dos recursos e observando o orçamento. É dever deles acompanhar o Poder Executivo, principalmente em relação ao cumprimento das leis e da boa aplicação e gestão do dinheiro público. Também são eles que julgam as contas públicas da cidade, o que acontece todo ano, com a ajuda dos tribunais de contas, que são órgãos que assessoram na fiscalização do próprio Poder Legislativo. No próximo programa, você fica sabendo como é eleita a mesa diretora. Não perca!